Nós estamos entregando o nosso mercado para quem não paga nada. É o caso do contrabando de cigarros. O contrabandista não paga absolutamente nada. Então a carga tributária é alta para cigarros, para quem paga, evidentemente. Que hoje é a minoria do mercado. 46% hoje está na legalidade. O nosso mercado é dominado, o mercado de cigarros é dominado pelo contrabando, que domina 54%. Então toda a grita com relação a impostos, para eles não tem efeito nenhum, porque eles já estão nesse patamar. Eles não pagam nada e ganham muito. O nosso mercado é dominado.